Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro fez um pequeno balanço do seu governo pelas redes sociais. A repórter Gabriela Noranha tem mais detalhes. Boa tarde, Gabi. Olá, Lilian, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje pelas redes sociais um balanço dos últimos sete meses de governo e relembrou algumas ações. Segundo Bolsonaro, nos últimos meses o governo quebrou monopólios e reduziu burocracias. Na área de segurança pública, o Brasil bateu recorde em apreensão de drogas e também reduziu o número de homicídios. O presidente falou ainda sobre o maior acordo comercial da história que foi fechado entre a União Europeia e Mercosul e reforçou que o Brasil deu um importante passo para a entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ainda nas redes sociais, Lilian, Bolsonaro falou sobre a retomada de obras que foram iniciadas há décadas. Também falou sobre concessões que foram realizadas com retorno acima do esperado e reforçou que o governo otimizou o combate às fraudes no INSS, seguro-defeso e também reduziu o preço da Carteira Nacional de Habilitação. Volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada pelas informações, bom trabalho. E o presidente Bolsonaro participou hoje de uma homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército e voltou a dizer que o Brasil precisa reagir para ter um futuro melhor. O presidente foi novamente a pé do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. É a terceira vez que ele participa de um evento no Plenário da Câmara em um mês. Foi uma homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército. Vários ministros participaram da cerimônia. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou da época em que serviu como capitão e voltou a dizer que o Brasil precisa reagir para ter um futuro melhor. A nossa missão é entregar no futuro, para quem vier nos ceder, um Brasil melhor do que o nosso. Alguns poucos, pouquíssimos ainda reagem. Mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Nós, deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho